Terça-feira, 24 de setembro de 2013, dois flagrantes, a mesma dupla de guardas civis municipais de Piranço Nuga, o Bueno e Dias. O primeiro flagrante por volta das 13 horas, 12 horas e 40 minutos e o segundo já no final da tarde, quase início da noite. Depois de deixarem o primeiro flagrante, subiu um aduque de Caxias, quando depararam com o outro. O primeiro foi um tráfico e o segundo um furto e também uma tentativa de corrupção passiva, uma corrupção ativa, melhor dizendo. Eu converso com o Bueno e com o Dias. Bueno, a primeira ocorrência, um tráfico de drogas pelo Jardim Anversa, zona sul da cidade. Correto, Nélice. Por volta da meio-dia e 40, recebemos a informação da base da GM que o indivíduo estaria traficando ali pelo Jardim Anversa. E diante das informações, das características passadas das vestes do mesmo, deslocamos em patrulhamento até o local, onde deparamos com o indivíduo e mais um outro suspeito, onde o mesmo estava passando o entorpecente para o outro indivíduo no momento da abordagem. Nós presenciamos o mesmo. Sendo que, quando realizávamos a abordagem, encontramos aí três envolvos de maconha, substância aparentemente maconha. E no momento que fazíamos a busca ali nas imediações, o segundo indivíduo que estaria comprando aí os entorpecentes conseguiu se evadir. E em seguida, aí conduzimos o suspeito até o PS local, onde foi feito por perito. E em seguida, conduzimos até a delegacia de polícia, onde foi realizada aí o flagrante de tráfico de entorpecente. Ao deixarem o primeiro distrito policial, subindo ao Duque de Caxias, foram solicitados por funcionários de uma loja aqui na área central de Piozluga, na rua Duque de Caxias, bem como também por populares. Um furto, duas colombianas, o guarda civil Dias conta como que tudo isso aconteceu. Sim, nós estávamos em deslocamento logo após ter feito esse flagrante, esse primeiro flagrante de tráfico, e deslocávamos ali pela Duque de Caxias. Em dado momento, fomos acionados por populares e por funcionários uniformizados da loja, os quais davam conta de que duas mulheres haviam subtraído alguns produtos do interior da loja. Tendo em vista que eles estavam apontando para as mulheres na via, e as mulheres estavam na posse de uma bolsa, nós nos dirigimos até elas, realizamos a abordagem, e detectamos aí que elas estavam realmente com os produtos aí, os quais os integrantes da loja, os funcionários da loja, confirmaram se fossem pertencentes à loja. Tendo em vista a situação, nós conduzimos as partes aí para o PS. Os guardas a conduziram para o primeiro DP, bueno, e ali elas foram identificadas como sendo duas colombianas, e foram atuadas por corrupção ativa e também por furto. Sim, Narese, ainda nessa mesma ocorrência, quando estávamos deixando o PS local, após realizarmos o laudo, as mesas aí veio a oferecer aí uma certa quantia de dinheiro para a gente estar liberando as mesas. São R$ 664,00, para ser mais específico, e elas também dispõem de algum outro valor que estava separado. Porém, elas contaram essa quantidade de dinheiro aí, e elas ofereceram para a equipe aí, no intuito de se desvencilhar aí da prática do delito, no intuito de que a equipe aliviasse para elas aí. Porém, elas foram surpreendidas duplamente aí com a voz de prisão, pela corrupção, também pelo delito aí de corrupção ativa. As duas foram encaminhadas para a cadeia pública da cidade de Limeira, e o delegado João Pinheiro Neto, que ratificou a voz de prisão dada pelos guardas civis municipais de Pirassunuga, estão sendo encaminhados os documentos para a Polícia Federal para saber das irregularidades ou irregularidades dela no país.